E foi lançado um edital no valor de 3 milhões de reais para financiar 30 projetos de combate a crimes em comunidades tradicionais. A estratégia surge como parte das ações de enfrentamento ao avanço do narcotráfico e a escalada de crimes socioambientais que ameaçam territórios indígenas e outras comunidades tradicionais. Ministérios da Justiça e dos povos indígenas unem esforços com outras pastas para tentar barrar a ação de organizações criminosas nessas áreas, especialmente na Amazônia. E entre as medidas está um edital no valor de 3 milhões de reais que vai financiar o desenvolvimento de projetos para combater situações de vulnerabilidade social de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária e extrativistas de todo o país. O edital poderá contemplar até 30 projetos de organizações da sociedade civil. A seleção estará dividida em 3 eixos. Enfrentamento de situações de vulnerabilidade social de jovens e adultos indígenas. Ações voltadas em prevenções de violência sexual contra mulheres indígenas. Ações de prevenções de invasões territoriais por narcotraficantes. Pretendemos construir uma política de proteção e segurança, de acesso a direitos, de fortalecimento comunitário e também de reparação pelas violências e violações sofridas pelas populações indígenas e comunidades tradicionais no âmbito da política sobre drogas. O evento no Ministério da Justiça também lembrou a morte dos indigenistas Dom Philips e Bruno Pereira, que foram assassinados há um ano na Amazônia. É a verdadeira justiça que eles esperam, que a gente consiga possibilitar a segurança e a vida desses povos e das pessoas que trabalham com eles.